Música Nós estamos aqui no bairro Beira Rio, na avenida Maringá. E a situação dos moradores aqui não é das melhores também. Todo ano é a mesma reclamação quanto a situação da avenida aqui. Praticamente fica intransitável, como vocês vão acompanhar nas imagens. A rua aqui está totalmente cheia de concreto, sacos de terra, pedaços de madeira. Enfim, tem um monte de coisa jogada aqui no meio da rua para poder tampar os buracos que existem. Os moradores aqui apenas questionam e reivindicam que seja feito alguma coisa. Alguns moradores aqui já nem conseguem adentrar em suas casas porque a frente da rua, aqui em frente da sua casa, fica impossível de adentrar. Os moradores estão já sem esperança porque sempre há promessas de melhorias, de que vão fazer alguma coisa para resolver a situação, mas fica da forma que está. A rua fica praticamente só buraco e cratera. A população diz que alguns reparos chegaram a ser feitos, mas foram insatisfatórios. E a avenida voltou a ficar cheia de buracos novamente. Há uns sete anos atrás, mais ou menos, era arrumadinha, mas foi só isso. Não voltaram mais a consertar a estrada. A maior preocupação são as chuvas na região, que se tornam frequentes nessa época do ano. De acordo com os moradores, os buracos enchem de água e os condutores não podem ver a profundidade e correm risco de acidentes. Com o veículo, até mesmo o dia que está seco, já dá trabalho. Quando chove, já nem entra. Tinha que arrumar, pelo menos arrumar, cascalhar, asfaltar, fazer o que for melhor, o que ficar bom. Música Música Legenda Adriana Zanotto